Um poderoso furacão de categoria 3, denominado Rafael, atingiu Cuba nesta quarta-feira, marcando mais um momento de desafio para a população local. Já assolada por recentes tempestades e dificuldades energéticas, com ventos intensos de até 185 km por hora, o furacão tocou terra na província de Artemisa, a leste de Playa Majana, trazendo um alerta iminente de destruição e risco para a região. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Rafael deve ganhar ainda mais força nos próximos dias, enquanto avança pelo Golfo do México, onde pode seguir para o oeste e ameaçar a costa mexicana. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Junte-se a nós para acompanhar os veículos mais e ameaçar os veículos. Junte-se a nós para acompanhar os veículos. Junte-se a nós para acompanhar os veículos. O impacto do furacão Rafael foi sentido de maneira dramática nas ilhas do Caribe, especialmente na Jamaica e nas ilhas Cayman. A tempestade causou inundações, deslizamentos e apagões em grande parte dessas áreas, onde equipes de resgate e manutenção enfrentaram dificuldades para alcançar regiões isoladas devido a estradas bloqueadas. As autoridades emitiram alertas severos para que as pessoas evitem deslocamentos e tomem precauções nas áreas costeiras devido ao risco de marés violentas e inundações residuais. Mirem, mirem como está isso, mirem. Ele mira, não se vê, é toda a pina, é o botão de minha casa. E atrás da divisão que também está sonando a cor. Nos Estados Unidos, os reflexos do furacão devem alcançar o sul da Flórida, com previsão de fortes chuvas, marés elevadas e até a possibilidade de tornados na região dos Keys. Este cenário reforça a intensidade da atual temporada de furacões no Atlântico, que já soma 17 tempestades nomeadas. Um número que supera a média histórica e confirma os prognósticos de uma temporada acima do normal, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Em um contexto de mudanças climáticas, eventos extremos como o Furacão Rafael destacam a vulnerabilidade das comunidades caribenhas e dos Estados Unidos, exigindo atenção constante das autoridades e esforços renovados para minimizar o impacto das tempestades nas vidas dos cidadãos. Legenda Adriana Zanotto